A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Tem-se um bocado de facto de ver isto então. Tem-se um bocado de facto. Tem-se um bocado de facto de ver isto. 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 Eu sou a guarda de São João. Este amor de Deus, que é o amor do Espírito, o amor do Pai e do Filho, estejam convosco. Nós vamos neste momento proceder à benção da igreja, a casa de Éfeso. E o rito da igreja, a benção da igreja, com que depois vamos exprimir, quer por dentro, quer por fora, as paredes da mesma igreja. Irmãos caríssimos, estamos aqui reunidos cheios de alegria. Para oferecer a Deus esta nova igreja. Supliquemos, pois, humildemente, que nos assista com a sua graça e se digne abençoar com o seu poder, esta água com que vamos ser aspergidos, em sinal de penitência e para recordarmos o batismo, e com a qual vão ser também purificadas as paredes da nova igreja. Mas, antes de tudo, tenhamos presente que a igreja viva somos nós, reunidos pela fé e pela caridade. Igreja que está presente no meio do mundo, como sinal e testemunho do amor com que Deus ama todos os homens. Senhor nosso Deus, por quem todas as criaturas vêm à luz da vida, Vós rodeais os homens de tão grande amor, que não só os sustentais com desvelas de Pai, mas ainda com o orvalho da vossa caridade, os purificais dos seus pecados e constantemente os reconduzis a Cristo, cabeça da igreja. Em vosso designio de misericórdia, quisesse que todos os que descessem com seus pecados às águas purificadoras do batismo, para aí morrerem com Cristo, daí surgissem, purificados como novos membros do seu corpo e com ele herdeiros dos prémios eternos. Santificai agora, Senhor, com a vossa menção, esta água que é a vossa criatura, para que ao ser aspergida sobre nós e sobre as paredes desta igreja, ela apareça como sinal do batismo, aquele banho de salvação, no qual, purificados em Cristo, nos tornámos templos do vosso Espírito Santo. E a Nosso Senhor e a todos os nossos irmãos, que nesta igreja vão celebrar os divinos mistérios, concedei a graça de chegarmos um dia à Jerusalém Celeste. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora o seu padre Vítor e o Diácono vão acompanhar-me para vencermos, aspergirmos as paredes da igreja por dentro e depois faloemos por fora. Eu só queria pedir que quem não é agregado familiar mantivesse uma distância de mais ou menos dois metros da outra pessoa que não é da família, por favor, está bem? Temos mesmo que o fazer, tá? Temos mesmo que o seu padre Vítor e o seu padre Vítor. Temos mesmo que o seu padre Vítor e o seu padre Vítor. Temos mesmo que o seu padre Vítor. Temos mesmo que o seu padre Vítor. Temos mesmo que o seu padre Vítor. Amém. Amém. Deus, Pai de Misericórdia, nos assista nesta casa de oração e a graça do Espírito Santo purifica o templo da sua morada, que somos nós. Amém. Vamos cantar o glória. Amém. 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 Aliviais, Senhor, a vossa bênção sobre esta Igreja, que nos destes a graça de edificar e concedei a todos os fiéis que nela se reunirem, que, escutando a vossa palavra e participando nos vossos mistérios, sintam a presença de Jesus Cristo, que prometeu estar presente no meio dos que se reunissem em seu nome. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor, filho do homem, coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvi-lhes a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio, ímpio, hás de morrer, e tu não falares ao ímpio para afastar-te do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Mas eu pedi-te em contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho, e ele não se converter, morrerá dos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Palavra do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. cujo aclamemos o Senhor. Nós que se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. Primeiro, prostrimos-nos da terra. Adoremos o Senhor que nos criou. Pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Nós que se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. Quem era ouvir, seja hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Como em Maríba, como no dia de maçã no deserto, onde os vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje que se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. A leitura da Efístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofereçais a vós mesmos, como vítima santa, viva, agradável a Deus, como culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente, para saber discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale mas ganhe o teu irmão. Se não disputar, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão fique resolvida pela palavra de duas ou três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja. E se também não der ouvidos à Igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligar-vos na terra será ligado no céu e tudo o que desligar-vos na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se dois de nós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, seres já concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Meus irmãos e meus amigos, saúdo todos e cada um de vós que nesta tarde estamos aqui para benzer, se quiseres, para publicamente abrirmos as portas da Casa de Éfeso a todos aqueles que se querem encontrar com Nossa Senhora tal como o encontro de João com Maria a partir do Calvário se deu depois em Éfeso. Jesus disse a João e depois disse a Maria e depois disse a Maria e o Evangelho de João diz-nos que João recebeu Maria em sua casa. e eu penso que hoje também nós ouvimos estas mesmas palavras Jesus a dizer Eis a vossa mãe Eis a mãe de cada um de nós que é Maria e também está a dizer a Maria estão aqui os teus filhos podíamos ser mais podíamos ser menos mas somos os que somos e somos aqueles que hoje publicamente testemunhamos o amor de Deus manifestado em Maria e que esta casa é símbolo desse mesmo amor. A palavra de Deus que acabamos de escutar hoje fala-nos de uma realidade que é fundamental na benção da Casa de Éfeso. Porquê que nós construímos igrejas de paredes? Porquê que nós construímos igrejas aqui com o nome Casa de Éfeso? As igrejas de paredes de pedra são necessárias para acolherem as igrejas de pedras vivas que devemos ser cada um de nós. E para isso as igrejas são espaços onde nos reunimos onde celebramos a nossa fé onde Jesus está presente no meio de nós onde construímos comunidade. O Evangelho de hoje juntamente com o do próximo domingo traz-nos aquilo a que nós podemos chamar as normas de vida de uma comunidade cristã. Quando falamos comunidade cristã falamos os que estamos aqui falamos aqueles que se andam de reunir aqui mas falamos também nas famílias cristãs falamos também no grupo de amigos e as três normas de que fala São Mateus no Evangelho são as seguintes a primeira vem a propósito da pergunta que os discípulos fizeram em Jesus quem é o maior no reino dos céus e Jesus coloca uma criança no meio deles e diz-lhes quem quiser ser o maior seja o mais pequeno qual é a primeira norma de vida na comunidade aquele que mais precisa mais atenção merece aquele que mais precisa mais carinho mais atenção deve àqueles que o rodeiam e isto é muito importante porque nós na comunidade temos de estar atentos às ovelhas perdidas aos doentes àqueles que andam afastados são esses que merecem mais atenção e que precisam de mais cuidados a segunda norma é a do evangelho de hoje e no próximo domingo iremos ver o perdão não vou desenvolver a humilha do próximo domingo mas vou convosco pensar um pouco o que significa ajudarmos-nos uns aos outros a sermos melhores o que significa a correção fraterna três ideias muito simples primeira começa o evangelho por dizer se o teu irmão te ofender vai ter com ele e se ele te escutar terás ganho o teu irmão então a primeira nesta ajuda fraterna uns aos outros a primeira regra é aquele que é um ofendido é que deve ter com aquele que o ofendeu claro que na nossa mentalidade é o contrário nós até dizemos quem nos faz paga-nos e eu até nós até dizemos eu perdoo mas não esqueço mas o evangelho diz se o teu irmão te ofender vai ter com ele é muito simples se nós entendermos a parábola do bom pastor que vem a seguir facilmente a explicação é compreendida por todos se nós estamos numa comunidade para imaginar um rebanho um grupo se há um que se afasta qual é a obrigação daqueles que estão na comunidade ir à procura dele portanto aqueles que foram os ofendidos daquele que saiu esses é que têm de ir à procura para o chamar novamente para a comunidade depois Jesus diz como deve ser a correção para a terra a ajuda mútua ir individualmente ir com uma ou duas testemunhas e se assim não não resultar o que se deve fazer é comunicar no caso à igreja é muito interessante que nos evangelhos é a primeira vez que aparece o nome igreja como comunidade reunida em nome do Senhor é por isso que o evangelho terminava onde dois ou três se reunirem em nome em meu nome o que é que acontece eu estou no bem de Deus isto é muito importante para entendermos o seguinte quando nós estamos reunidos em nome de Jesus eles estão bem de nós e daí vem a promessa que Jesus faz se vos unirdes para pedir ao Pai qualquer coisa em meu nome o Pai vou-o considerar é uma promessa de Jesus Deus concede quando nós pedimos juntos quando nós nos reunimos e quando nós caminhamos juntos eu quase que me atrevo a dizer que esta palavra se concretizou aqui Sr. Padre Vítor foi um sonho do Padre Vítor mas foi o caminhar juntos de todos vós que se tornou possível nesta obra quando vou reunir-vos e pedir-vos ao Pai em meu nome o Pai vou-lo considerar aqui foi ao Pai por intermédio de Maria e isto é fundamental meus irmãos e amigos porque quando nós entendemos a força da comunidade e quando nós vivemos que a comunidade tem a promessa de fidelidade por parte de Jesus então sabemos que Deus não falha e sabemos que Deus está presente eu fui acompanhando a construção desta igreja pelas notícias do Sr. Padre Vítor soube muitas vezes das agruras que ele tinha de querer pagar as obras à medida que iam decorrendo e não ter dinheiro mas também soube que em momento chave Deus nunca faltou Deus esteve sempre presente esteve e estará porque ele não falha aquilo que pedirmos em nome dele ele o concederá eu penso que esta benção e esta inauguração desta capela desta igreja que é de facto uma benção não apenas para esta paróquia da Moita nem para esta zona da nossa diocesa zona sul mas também para toda a nossa diocesa porque quando nós vivemos o amor verdadeiro a Maria ela aponta para Jesus e quando nós amamos verdadeiramente Maria nós sabemos o que ela disse nas bodas de Caná fazei o que ele vos disse e é isto que meus irmãos hoje queremos aqui celebrar celebrar o acolhimento que João fez a Maria nos últimos anos da sua vida o acolhimento que nós devemos fazer uns aos outros construindo a comunidade e também a certeza de que por Maria vamos a Jesus e em Jesus nós entramos no mistério de Deus e eu termino uma vez que Jesus pede que juntos razemos ao Pai por uma intenção muito particular eu já há vários anos desde que limpa a diocese já era antes alimento um sonho todos temos um sonho eu também tenho vários mas um deles é que o Senhor nos conceda a graça de termos uma comunidade apostólica contemplativa de homens na nossa diocese quase me atrevo a dizer igreja já temos agora falta o resto mas o resto são as pessoas porque se tivermos pessoas Deus também não falhará com o resto eu era isso que vos queria convidar aqui ou noutro lugar mas pedirmos a Jesus que nos dê a graça nesses momentos em que muita gente anda afastada da igreja em que a secularização é cada vez maior em que nós notamos que há que há gente que se esquece com facilidade de Deus e depois só se lembra de Deus nas necessidades e às vezes por caminhos que não são os caminhos do Evangelho que nós tenhamos como que um espaço que nós tenhamos de facto um lugar onde alguém nos ajuda a procurar a Deus no verdadeiro sentido onde nos possamos encontrar com Deus no silêncio na oração na reconciliação isto é fundamental eu penso que a casa de Éfeso tem a sua razão de ser e sabemos que na Turquia tem milhares e milhões de visitantes é porque a casa lembra Maria e porque em Maria nós descobrimos o rosto materno de Deus São Paulo aos Colossenses diz-nos que Jesus é o rosto visível do Deus invisível e eu vou dizer uma barbaridade teológica mas deixai passar Nossa Senhora é o rosto materno de Deus Nossa Senhora é como que o rosto materno de Deus Deus é Pai e Mãe olhamos olhamos para Jesus e vemos nele o Pai ele que nos indica ao Pai olhamos para Maria e descobrimos que Deus também é nossa Mãe e que Deus também é nossa Mãe que damos graças a Deus por este dom que ele nos concedeu aqui na nossa biocência e que pois o seu padre Vítor dirá que é um dom tão raro que há poucas réplicas da casa de Éfuso no mundo e esta é uma delas mas que nunca esqueçamos construir comunidade ajudar-nos uns aos outros a sermos melhores e mais santos e olhemos para Maria e com ela sejamos discípulos do seu filho vamos fazer a nossa profissão de fé creio em um só Deus de todas as coisas visíveis e invisíveis creio só Senhor Jesus Cristo filho unigénito de Deus nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado ou substanciado ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação de ser dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria se fez homem também por nós foi crucificado só com seu piratos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras subiu aos céus como está assentado à direita do Pai de novo a vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não está a fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida que procede do Pai e do Filho e com o Pai e do Filho é adorado e glorificado eu farou pelos profetas creio na igreja una santa católica e aristólica professo um salto artismo para a comissão dos pecados espero a ressurreição dos mortos e a vida do um caro em nome de todos os homens e mulheres do mundo imploremos a Jesus que está no meio de nós que lhes conceda aos bens de que precisam dizendo quando toda a confiança ouvi Senhor a nossa oração pela nossa diocese e suas comunidades pelos fiéis que nelas exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese da liturgia e da caridade oremos irmãos pelos profetas sentinelas de Deus enviadas à igreja pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam o próximo como a si mesmos oremos irmãos e pelos que voluntários que servem os idosos com amor pelos que visitam os doentes e os ajudam e pelos que colaboram com as instituições de bem fazer oremos irmãos pelos pelos que são ofendidos pelos irmãos pelos que sentem a maldade e indiferença de alguém e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros oremos irmãos pela nossa comunidade cristã pelas famílias que aí permanecem o amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus oremos irmãos Senhor Jesus Cristo que prometesses estar no meio de nós quando dois ou três se reúnem em vosso nome ajudai-nos a escutar a vossa palavra e a abrir o coração aos apelos dos nossos irmãos vós que sois Deus como Pai na unidade do Espírito Santo neste momento eu vou vencer quer o altar da casa de Éfeso da igreja quer este altar onde depois iremos celebrar a Eucaristia irmãos caríssimos a nossa comunidade está aqui reunida com muita alegria para fazermos a bênção do altar participemos nesta ação sagrada com piedade e peçamos a Deus que olhe com bondade para a relação da igreja que vier a ser colocada sobre o altar e faça do seu povo uma ofrenda eterna a vossa glória bendito sois Senhor nosso Deus que aceitastes para a redenção do género humano o sacrifício de Cristo vosso filho oferecido sobre o altar da cruz e que no vosso amor de pai reunis o vosso povo em volta da mesa do Senhor para celebrar o memorial desse mesmo sacrifício olhai pois Senhor para este altar que nós preparamos para celebrar os vossos mistérios seja ele o centro do nosso louvor e da nossa ação de graças seja o altar onde oferecemos de modo sacramental o sacrifício de Cristo seja a mesa em que partimos o pão da vida e bebemos do cálice da unidade seja a fonte prene donde jorra para nós a água da salvação para que aproximando-nos de Cristo pedra viva crescemos nele como templo santo e sobre o altar do coração oferecemos o sacrifício da vida santamente vivida sacrifício agradável para vossos para vossos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo o z para Obrigado. 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 Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus, Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. nesta casa visível que nos destes a graça de construir incessantemente concedeis os vossos favores à vossa família que neste lugar peregrina para vós aqui nos dais o sinal admirável da vossa comunhão connosco e nos fazeis participar no mistério da vossa aliança aqui edificais o vosso templo que somos nós e fazeis crescer a igreja presente em toda a terra na unidade do corpo do Senhor que um dia tornareis perfeita na visão da paz e da celestidade de Jerusalém por isso com os anjos e os santos vos louvamos e bendizemos e glorificamos cantando numa só voz os santos os santos os santos os santos o O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vosso Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oração pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos humildemente, Vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo-lhe, Comai todos e comei. Isto é ao meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a reunição dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Livre Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai dignamente para a oblação da vossa igreja Vê-da nela a vítima que nos reconciliou convosco E fazei-te, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo Sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito Celebrando agora, Senhor, o Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente A fim de alcançarmos a herança eterna Com companhia dos vossos eleitos Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus São José Os bem-aventurados apóstolos Os gloriosos mártires Santa Joana Princesa, Nossa Padroeira Todos os santos Por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio Por este sacrifício de reconciliação Dá, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade Ao longo da sua peregrinação na terra Com o vosso servo Papa Francisco O nosso Bispo Antônio aqui presente E todos os Bispos e Ministros Sagrados E todo o povo por vós redimido Atendei benignamente as preces desta família Que vos dignastes reunir na vossa presença Reconduzi a vós, Pai de misericórdia E todos os vossos filhos dispersos Lembrai-vos dos nossos irmãos difuntos Se me permitem lembrar o Antônio O nosso querido Abílio A Aldina do Vale da Mó A Aldina da Junqueira Quatro pessoas que lutaram por esta casa E que não a viram concluído E hoje o Silvino Que será sepultado amanhã E que vivia à sombra desta obra Sempre carinhosamente dedicada E todos os que morreram na vossa amizade Acolhei-os com bondade no vosso reino Onde também nós esperamos ser recebidos Para vivermos com eles eternamente na vossa glória Por Jesus Cristo, nosso Senhor Por ele concedeis ao mundo todos os bens Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Porque nos chamamos e somos filhos de Deus Ousamos dizer Pai o nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Vosso reino, poder e glória para sempre Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém 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 A comunhão vai ser distribuída do seguinte modo estão jovens da equipa EFSU com gel na mão, vocês estendem a mão para passar o gel, fazem uma fila com distanciamento de um metro, por favor, e dirigem-se aos quatro pontos de comunhão, três aqui em cima e um lá na estrada, para que se possa distribuir, tá bem? As pessoas passam gel na mão e comungam na mão, tá? As pessoas passam gel na mão, tá? As pessoas passam gel na mão, tá? As pessoas passam gel na mão, tá? A CIDADE NO BRASIL Quem comunicou na missa da manhã pode voltar a comunhar agora, tá bem? Os que estão lá em cima, tem o padre Pedro a distribuir a comunhão aí na estrada, tá bem? Para não entrar aqui no grupo. Mantenhamos a distância na fila, por favor. Mantenhamos a distância na fila, por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Senhor nosso Deus, por estes sacramentos que recebemos, fazei que o nosso coração cresça cada vez mais na vossa verdade, para que vos adoremos continuamente no vosso Santo Templo e nos alegremos na vossa presença com todos os santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pudei sentar-vos. Eu antes do Sr. Padre Vítor dizer uma palavra, eu não sei o que ele vai dizer, ele já é maior emancipado, sabrá o que dizer. Mas eu gostava de dizer publicamente uma palavra de gratidão ao Sr. Padre Vítor. Esta obra deve-se ao sonho que ele teve de construir na sua paróquia, numa das suas paróquias, a réplica da Casa de Éfeso. Nós sabemos todos do amor do Padre Vítor para com Nossa Senhora. E ele, por onde tem passado, tem deixado algumas marcas do seu amor à Nossa Senhora. Mas eu penso que esta ultrapassa todas as outras. Pelo volume, pela importância e também pelo significado. Por isso, é com muita gratidão que nós queremos dizer-lhe uma palavra de continuar a sonhar, porque o sonho para nós é Deus na nossa vida. E é Deus também na vida das suas paróquias e da nossa Diocese. E também uma palavra de muita gratidão. Esta obra não era possível se não tivessem sido os vossos contributos. Eu com certeza que dirá isso. Mas eu, como visto, também tenho de dizer publicamente. Um bem-hajam, bem-hajam, verdadeiramente. E o bem-hajam, como se sabem, no português significa bem-tenham, tenham muito bem, para tornar a dar. É, porque quanto mais damos nas coisas de Deus, mais temos. É a única coisa que cresce quando se dá. É a fé. Quanto mais a damos, mais temos. E também nas coisas de Deus, quanto mais temos, mais damos. E nesta gratidão também quero incluir, portanto, as autoridades aqui desta zona. Como a senhora Presidente, aqui presente, o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Presidentes de Junta, quer de Nova Nova, quer aqui da Noita, quer mesmo a Santa Casa da Misericórdia, a GNR, os bombeiros, e a todos aqueles que contribuíram para que esta celebração decorresse como está a decorrer. Bem-hajam a todos. Eu vou ler, porque se eu falar, saímos daqui às oito da noite, o Sr. Bispo tem programa. Sr. Bispo, na presença da Presidente da Câmara, do nosso Presidente da Junta da Moita, Presidente da Junta de Vila Nova, vice... Como é que se diz? Da Santa Casa da Misericórdia, como é? Provedor, desculpe. Muito nos honram com a vossa presença. Está bem? Finalmente, podemos entregar ao Bispo da Diocesa esta obra desejada e construída pelo céu. Não temos dúvida alguma que esta casa foi sonhada por Maria para este lugar onde tanto se rezou na pessoa da Udina de Vale da Mó que falecida com setenta e oito anos. Não sei se oitenta e oito está para a filha. Vinha aqui orar quando era jovem. Ela vivia em Vale da Mó, tinha esse terreno. E vinha aqui rezar quando era menina. Ela morreu com setenta e oito anos. Oitenta e seis. Ali a filha falou. Oitenta e seis. Desculpa, está engano sempre. Está enganado. E quando diziam, por que é que você vai lá rezar naquele pedaço de terra? Ela dizia assim, eu lá me sinto bem. Era assim. Foi no cesto de junco que Moisés foi colocado para fugir da ira do faraó de matar as crianças judaicas. Foi neste cesto que a filha do faraó o encontrou. A junqueira, terra de juncos, apresenta este cesto na casa de Éfeso, com a larca da aliança, que como Maria transporta para o mundo o novo Moisés, Jesus. Esta casa é um milagre de amor. Uma ousadia de fé comunitária, interparoquial, Vila Nova e Moita. De muitos que acreditaram. Uns poucos, logo ao início, a maioria progressivamente, sentimos ser um projeto comum, um desafio comum também. Há vidas oferecidas aqui. Quer pelas ofertas, pelo empenho, pelo apoio moral, pelo trabalho em equipa, pela oferta vital dos que morreram sem poder chegar aqui agora, o Antônio, o Abílio, as nossas duas queridas Aldinas. E hoje, será sepultada amanhã, incrivelmente o Silvino, que dedicou a compra de muitas árvores que vocês estão a ver aqui e que gostava de as ver crescer. Sementinhas caídas neste solo, que se tornou fértil pela paz que transmite e também pela interpelação que nos faz para termos uma vida de acordo com a vontade de Deus, à luz do Sim de Maria de Nazaré, Senhora de Éfeso. Não há aqui protagonistas. A começar por mim. Todos somos pincéis de uma obra de arte. Mas agradecer é importante. E os nomes a salientar estão nas duas placas no Natéx da Casa Templo, uma específica para agradecer e outra placa que celebra a data de hoje. Maria é a protagonista, como disse o Sr. Bicho. Ela quis, inspirou, convocou e pagou. Embora nos falso, tem que pagar o empréstimo voluntário de 60 mil euros e mais 10 mil de despesas finais da obra. Mas sabemos que o ouro e a prata estão nas mãos de Deus. E a generosidade do nosso povo nos ajudou a fazer face a quase 300 mil euros de despesas. Ela cuidará do resto. Claro que continuamos a contar com todos hoje também. Esta casa é a oferta de Maria Igreja de Aveiro para mais um lugar de encontro. Dotada de duas ermidas anexas, uma que reproduz o túmulo de Jesus e a outra na rota do vinho bairradino a ermida vinho novo que pretende promover um encontro mais individual e isolado à luz dos antigos e atuais ermitanos. Não é casa para enriquecer ninguém se não espiritualmente. Não se destina a festas, procissões ou arraiais. Tem de se bastar a si mesma ainda que pertença à fábrica da Igreja da Moita. E é um contributo também cultural para o Conselho da Nadia, para a Rota do Vinho e para a Rota Mariana que tem neste Conselho santuários maravilhosos como Mugofores e Caná, Senhora dos Banhos, a do Ó de Aguim, a das Neves de Vila Nova e tantas capelas e ermidas dedicadas à Nossa Senhora. Aqui na Moita particularmente, Loreto em Vale do Boi, cópia da Casa de Nazaré e todos os mistérios de Maria presentes em todas as outras capelas nesta paróquia onde Camões amou a sua Natércia. Seu bicho já apresenta o Camões. E canta Natércia Catarina. O poeta Cavador cantou suas poesias. Ele tem que goste, mas não se vê com uma mágica. o Padre Alfredo Rei se viou novidade, fundações de ajuda dos pobres, vida abnegada de pai e pastor. Terra que é caminho de Compostela desde o século catorze com Santiago. Terra dominicana por influência de Catarina Taíde sepultada na sede Aveiro. São Domingos. Terra de um povo nobre em povo, crente, adorador, carinhoso, crítico, forte, trabalhador, orgulho para a igreja pelo muito amor que em tudo aqui se faz, mesmo o hagueiro. A conservação das nossas barragens, os ótimos restaurantes e terra da barriga de freira inventada pelas nossas monjas ursulinas. Com um pouquinho de sorte vocês não afundam o ponte. E das termas de Vale da Mó terra de São Cucufate até o século catorze. no meio deste oasus de tanta coisa linda esta casa brilha a todos como um sinal de que o céu contempla esta terra com complacência e predileção. Entrego ao senhor bispo a chave da casa. Ao abri-la na presença da nossa presidente da Câmara e dos nossos presidentes de junta oficializa sua inauguração. a chave é sua senhor bispo é primeiramente sua porque é nosso pai pastor. Unimos-nos à Câmara Municipal aqui presente na pessoa dedicada da engenheira Tereza que tem feito danadia uma cidade singular. A junta da noita que é na sua equipa uma família com a igreja da noita e o mesmo se diga de Vila Nova. O arquiteto Rui Rosmaninho os construtores Vitor Rezende e Antônio Rezende não sei se estão presentes. Deve estar lá em cima. O Nuno também trabalhou tanto aqui nas pedras toda a equipa da empresa Vitor Rezende o Francisco Cunha por favor Francisco eu queria que te apresentasse ao senhor bispo a quem dependem todas as obras de arte e de azulejo desta casa e o Augusto Ferreira que é o escultor da imagem já sempre da Virgem Maria e que concorre para ser uma das oito maravilhas de Portugal. A Junqueira acreditou e lutou tem o privilégio de ter a casa em seus terrenos lembramos as comunidades religiosas aqui presentes para quem também se sonhou esta obra e todas estão representadas na pedra fundamental desta casa que foi construída pelo nosso diácono José Augusto aqui presente que encontrem aqui todos refúgio e encontro e termino obrigado Mãe Maria a casa é tua a casa é nossa antes disso os jovens querem dizer uma coisa senhor bispo obrigado para além de apresentar-vos todas estas figuras que fazem parte da história da nossa paróquia nós achamos que há uma figura essencial presentida nos dias de hoje que faz já parte da história da nossa paróquia sonhada pelo Padre Vítor Espadilha e por Deus assim o quis nasceu a obra que aqui é o Cervano uma réplica da casa de Edson lá que foi Maria nos acompanha também agora uma celebração da nossa fé por isso lhe prestamos também a homenagem ao nosso pai homem pelos seus sonhos e projetos conquista também o seu lugar na história da casa aqui é o Padre Vítor há 36 anos atrás hoje já não cabia na batida não 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 temos Maria ao construir a tua casa agora ajuda-nos a ser pedras vivas da igreja de Aveiro constrói a nossa casa da terra ajudando-nos nas nossas dificuldades reserva para nós que acreditamos um lugar na casa do pai e quando chegar a nossa hora de partida esperamos que felizes e confiantes pelo Fiat que aqui aprendemos contigo por isso pedimos a Maria que nos fale dos seus sonhos e agora é ela que vai falar eu peço que vocês ouçam por favor que muda e na escola que muda que muda e na escola É que Maria também sonou em a última palavra dela. Percebada de novo, mas não sabia que o Senhor é alguém como eu sou. Sou parte da história, da fé revelada, sou mãe e sou amada. Pelo amor do Pai tirado em mim, que me chamou entre todas. A minha alma entrantecerá o Senhor. Nunca imaginei assim o Senhor de Deus dentro de mim. A esperança que o anjo amou, Senhor, eu te darei a luz. Porque tu és a luz, tu nascerás de mim. Novo nao, me dei de ti, que eu te amo. Sim. Pode te ajudá-lo? Já sempre te amarei, porque darás a tua meta com mim. Na verdade, eu que vim ajudar. Tá bom, tá bom. Ela já falou. Então, uma salva de palmas para o protagonista desta história. Aplausos Obrigado, filha. Vamos então receber a benção final. E que esta benção seja melhor. De graças para que todos aqueles que aqui celebrarem a sua fé, se encontrem com Deus por intermédio de Maria. E que ela nos ensine a sermos mais igreja, mais comunidade. E que ela seja para nós modelo de discípula do Seu Filho Jesus, na nossa vida cristã. O Senhor esteja convosco. Deus, Senhor do céu e da terra, que vos reuniu hoje aqui para a benção desta igreja, vos encha de todas as bençãos do céu. Amém. Ele, vos conceda a graça de vos tornar-vos o Seu Templo e a morada do Espírito Santo. Ele, que em Seu Filho, quis reunir todos os filhos que andavam dispersos. Amém. Assim, em boa hora, purificá-vos. Ele, vos dê a graça de o trazer a Ele próprio a habitar em vós mesmos e de um dia possuir como herança a felicidade eterna na companhia de todos os santos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, já no fim, nós vamos fazer o ofertório. Pedimos que vocês nos ajudem. É a equipa da Mordomia, que está com o saquinho vermelho. Quem quiser, nós vamos passar por aí. Quem quiser colaborar, está bem. Desejar a mãe das recompensas para as despesas que temos para ainda pagar esta casa. O senhor Bispo, com a Presidente da Câmara e os Presidentes da Junta e nós, Padres e Diáforos, vai abrir a porta desta vez, não só para vencer, mas para inaugurar. A lápida já está lá dentro. E depois ele vai andar um pouquinho com as autoridades lá dentro. Depois cada um poderá visitar a casa, mas não podemos ir em grupo grande. Tem que ser família junto e dar espaço com calma para que a pessoa entre e saia por esta porta para não haver ajuntamento lá dentro que não é permitido, está bem, por causa da situação da pandemia. Então, os que ainda não a visitaram são os que têm prioridade, os que vieram de fora, que nunca viram. E depois a nossa Maltinha da Terra, que já conhece a casa, tem a casa aberta hoje até às nove da noite. Todos os dias está disponível para visita, de manhã ou de tarde. E o Santíssimo está exposto nela todos os domingos à tarde, durante todo o ano. Pelo que podem agora visitá-la e visitá-la sempre que desejamos, está bem? Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado ao senhor Bispo, aos padres colegas, aos diáconos, às autoridades aqui presentes, a Guarda Nacional Republicana e a todos quantos contribuíram para que esse sonho fosse realidade. Saindo da casa, poderes descer as escadas, visitar a Irmida, que é a cópia do túmulo de Jesus que está aberta. A Irmida Vinho Novo está aberta, mas eu penso que não entrem, vejam só de fora. E depois subam a Via Sacra, que Santa Catarina Emerick disse que Nossa Senhora construiu atrás da casa. Está feita segundo a revelação de Catarina Emerick. E depois, então, uma boa viagem para a casa, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde. Idem em paz e o senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Mordolinho, então, agora vai passar e o senhor Bispo vai, então, inaugurar a casa oficialmente. Exenta a câmera, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado. Estamos aqui, inclusive. Um grande alho ali, olha. Não há quelque sorte daquele palco. Um grande alho ali. Não ouvi nada. 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 não ouvi nada.